De uma amizade surgiu o que estamos sentindo Eu te juro, não sei se é amor E o pior é que eu sei que você tem alguém Eu também, mas você se apaixonou Tá errado, não se trai um coração assim Tá errado, e é só amizade o que vai ter de mim Vai me perdoando, mas não sei mentir Não insista, pois eu vou partir Vai doer, porque eu gosto de você Mas de mentiras eu não sei viver Vai me perdoando, mas não sei mentir Não insista, pois eu vou partir Vai doer, porque eu gosto de você Mas de mentiras eu não sei viver De uma amizade surgiu o que estamos sentindo Eu te juro, não sei se é amor E o pior é que eu sei que você tem alguém E eu também, mas você se apaixonou Tá errado, não se trai um coração assim Tá errado, e é só amizade o que vai ter De mim, vai me perdoando, mas não sei mentir Não insista, pois eu vou partir Vai doer, porque eu gosto de você Mas de mentiras eu não sei viver Vai me perdoando, mas não sei mentir Não insista, pois eu vou partir Vai doer, porque eu gosto de você Mas de mentiras eu não sei viver Mas de mentiras eu não sei viver